Pois é, chegou o grande dia, dia 20 de dezembro, o último sorteio do ano da campanha Matão Aqui Tem. É o décimo sorteio que está sendo realizado nesse momento. Essa montanha de cupons aí, são clientes do comércio de Matão que participaram dessa promoção, compareceram na loja, fizeram suas compras e preencheram o cupom. Para você ter uma ideia, serão dois ganhadores, os últimos dois ganhadores do ano. Cada um vai ganhar dois mil reais em vales compras e o vendedor de cada loja que aqui for sorteado também ganhará quinhentos reais cada um. Nesse momento os cupons estão sendo jogados para o alto e o Silvano está fazendo ali a participação ao vivo no rádio e já vai sair o primeiro ganhador. Vamos chegando lá. Olha lá, pegou, pegou, pegou o primeiro ganhador. Vamos lá, Silvano. Vamos ver esse vale, né? Atenção, que saiu aqui quem comprou na loja AM Nutri Farma. Maria Helena Pascoal, acho que é a Maria Helena Pascoal Acane. Olha só, deixa eu mostrar aqui, olha. Está meio complicado a letra aí, olha. Maria Helena Pascoal Alane, Alane, Alane mais ou menos isso, é isso. Maria Helena Pascoal Alane, uma coisa assim, agora na rua, Basílio Bambose, 456 na Vila Cardim, tem o telefone. A vendedora da AM Nutri Farma foi a Maiara, acho que é isso o nome dela aqui. Está aqui o nome, comprou na loja, patrocinadora AM Nutri Farma e faturou dois mil reais. Dois mil reais para a Maria Helena e também para a vendedora da loja que também ganhará quinhentos reais. Agora vamos para o segundo ganhador do décimo sorteio da campanha Matão. Aqui tem cupons sendo jogados para o alto e mais uma jogada. Aí, olha, milhares e milhares de cupons. O segundo ganhador é um homem, é um homem. Morador da Rui Barbosa, comprou na loja 1,99 da Buscarne. Reginaldo Fabiano dos Santos, está aqui, Reginaldo, Reginaldo Fabiano dos Santos, tem o telefone dele. Está aqui carimbado, aqui é o nome da loja, 1,99 da Buscarne. Vendedor, Regiane Beatriz, faturou então Reginaldo Fabiano dos Santos, morador da Rua Rui Barbosa, Vila Buscarne. O telefone dele já está aqui, faturou mais dois mil reais em vale-compras, Valtinho Porto. E a Regiane quinhentão. E a Regiane faturou quinhentão, que é vendedora lá do 1,99 da Buscarne. Então, o último sorteio do ano, o décimo sorteio, daqui a pouco então vamos começar com o Silvano, sobre o balanço que ele faz aqui, de mais essa campanha, mais essa ação da Rádio Saudades, culminando com o décimo sorteio da campanha Matão a que tem. Foram dois mil reais, mais dois mil reais e mais quinhentos reais para cada loja, cujo vendedor preencheu o cupom também e concorreu aos prêmios. É isso aí. É a Rádio Saudades, TVM, distribuindo presentes ao longo de todo o ano. Fechamos então a campanha Matão a quem tem, 2018, com o décimo sorteio.